Fala, galera! E aí, curtindo o canal do Leão? Aquela moralzinha. Já deu? Já se inscreveu? Pô, não custa nada. É só se inscrever, dar seu like, compartilhar, fazer o canal crescer cada vez mais aí. Beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Aí é fácil. Vá na Robmar Automóvel, Estado Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira. Então ligue. 30179797. Fala com o Beto, com o Marcelo. Vão separar aquele carro especial por aquele precinho. Beleza? Galera, Vasco perdeu mais um, hein? 2x0. Olha, e vou contar uma coisa pra vocês, sinceramente. Tá feia a coisa pro Vasco, hein? Não vejo perspectivas de melhora a curto prazo. O Vasco tá com um elenco muito, muito ruim. Pra vocês terem uma ideia, o Palmeiras não vem jogando nada. As últimas partidas do Palmeiras foram decepcionantes. Mas hoje, o Palmeiras jogou bem. E no primeiro tempo, o Palmeiras teve 19 finalizações e o Vasco apenas 4. Impressionante, né? Outra coisa que eu fiquei assim, abismado, é a facilidade com que o ataque adversário entra na defesa do Vasco. Cara, parece um negócio de... Porra, parece brincadeira de criança, cara. Parece que você tá botando um time de adulto contra um time de criança. Cara, o garoto, o Estevam, 17 anos, mas fez um carnaval, fez um salseiro pelo lado direito do Vasco com uma facilidade impressionante. O Vasco teve um gol anulado, né? Um gol do Verrete anulado. O juiz deu que ele empurrou o Murilo, o zagueiro do Palmeiras. O juiz confirmou o gol, mas o VAR foi e anulou. O Palmeiras também teve o que seria seu terceiro gol com o Rafael Veiga, um golaço. Mas a facilidade nesse gol que o Palmeiras chegou dentro da área do Vasco e a facilidade com que o Rafael Veiga chutou, não tinha marcação nenhuma. Foi um golaço que deu uma porrada e entrou no ângulo. Pra sorte do Vasco, tinha tido uma falta no meio campo e o VAR pegou essa falta e acabou anulando o gol. Mas olha a desprecência do time do Vasco. O Vasco acerta a passe. Tomou o primeiro gol do Piqueire, um vacilo danado da zaga. Tomou o segundo gol do Rony. O Estevam fez um carnaval pelo lado direito. O moleque cruzou o Rony dentro do gol sozinho, mas numa facilidade impressionante. Cara, eu não sei como é que o Vasco vai se virar. Tá nessa questão com a 7-7-7 aí, que foi um péssimo negócio que o Vasco fez. Essa SAF aí, porra, tá falindo, faliu tudo que é onde que ela andou, tá falindo. Perdeu o Everton da Inglaterra e só fazendo lambanças pelo mundo afora. Tá nessa briga aí judicial com o Vasco. O Vasco precisa de reforço urgente. Essa janela agora, o Vasco tem que contratar pelo menos 5 reforços de peso. Mas como, se não tem dinheiro? Pô, tem que dar um jeito, cara. Eu não sei, o Pedrinho, né, que é ídolo da torcida, que é o presidente, conseguiu tirar a SAF, né, levar o Vasco da SAF. Mas tem que dar um jeito, tem que arrumar o empréstimo. Eu até sugiro uma vaquinha virtual entre os torcedores. Pô, se cada torcedor do Vasco contribuir aí com 10 reais, o Vasco consegue contratar pelo menos dois jogadores, dois grandes jogadores. Porque precisa, e pior não é isso, né, que não precisa só de grandes jogadores, não, também precisa de jogadores bons, normais, porque os que estão são muito fracos. Nossa, assim, e desplicente, sem tesão. Pô, depois daquela vergonha diante do Flamengo, eu achei que os caras hoje, pô, vai ganhar do Palmeiras, vai pra dentro do Palmeiras, pô, vai dar uma recuperada na moral, né, pra dar um ânimo pra torcida, pô, mais nada. Pô, primeiro tempo, 19, cara, 19 finalizações no Palmeiras, 4 no Vasco. Uma facilidade inacreditável. E o Vasco erra demais, passes de meio metro, uma coisa, olha, uma coisa triste aí de se ver. Se não abrir o olho, segunda onda aí de novo. Uma pena. Mas vamos ver, vamos torcer, vamos ver se o Pedrinho consegue aí tirar o coelho da cartola, consegue reunir aí com empresários. Alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que os clubes tinham até que se unir, sabia? Jogadores que não estão sendo utilizados em outros clubes, do Rio aqui, né, é, pô, podia não ser emprestados, né, pro coelho irmão que estivesse em pior situação, mas isso aqui nunca vai acontecer por causa da rivalidade. E não é um pensamento deles. Os caras querem mais que o outro se dane, né. Mas tem jogadores aí na reserva de outros times do Rio, pô, que seriam titulares fácil, 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 nesse time do Vasco aí. Muito triste a situação vascaína. Beleza, galera? Dá uma moral aí, o que você acha? Estou sendo muito pessimista ou a realidade é essa mesmo? Conto com a força de vocês aí. Compartilha, se inscreve, dá seu like. Valeu? Fui! Ah, e tem um detalhe, tem que fazer um elogio, né? Esse Verrete, pô, como joga esse cara, hein? Pô, eu fico imaginando esse jogador num time bom, num time certinho, num time armado, num time que apresente jogadas pra centroavante, pô. Esse cara ia fazer 200 gols. Ele segura ali, ele tenta, luta, e fez o gol lá, o gol foi do lado, e tá lá perturbando, tentando, volta pra ajudar por um baita de um jogador esse Verrete. Um baita de um jogador. Esse eu queria no meu time. Valeu? Agora eu vou, hein? Fui! Deu!